Os recursos são 9 milhões e vão ser para comunidades como indígenas, ciganos, quilombolas, negros, LGBT e a gente espera cada vez mais poder pôr mais recursos e ampliar o leque e chegar mais perto da população que produz cultura e que geralmente está excluída e que a gente quer que eles sejam incluídos e produzam cultura que é uma cultura que outro grupo não pode produzir. Então a gente tem que ajudar que eles permaneçam, que eles se fortaleçam, porque tudo isso não pode desaparecer. E se não tem um apoio do Estado, algumas gerações depois a língua até desaparece. Então é muito importante que eles tenham esse apoio e nós temos essa consciência e estamos fazendo todo o esforço. Se nós mudamos o jeito, era convênio e só deu confusão, porque no convênio o ponto de cultura tem que prestar conta muito detalhado, com uma burocracia, como se ele tivesse construído uma ponte. Então você imaginou um artista prestando conta? Estava errado. Quando chegava na terceira prestação, como as contas não vinham, o Ministério tinha que interromper. Quando você interrompe, aí o mundo cai. Mas eles não conseguiam fazer. Então nós tivemos, quando eu entrei, nós percebemos isso. Que não tinha jeito. Por exemplo, um grupo de 12 pessoas que recebe um recurso três vezes, três parcelas para dançar. Aquilo era tão complicado que ou a pessoa, o grupo, contratava um escritório de contabilidade ou ela dançava. Não tinha outro jeito. Então nós resolvemos parar com essa história de convênio e conseguimos, com o jurídico nosso, criar uma outra forma jurídica aceita, que é o prêmio. Então eles recebem um prêmio. E o prêmio é muito mais simples de prestação de contas e dessa vez vai funcionar muito melhor.